O que é o pensamento liberal, ouvir todas as ideias, todas as opiniões, para que nós todos, livremente, pudéssemos formar a nossa convicção. 14 anos depois, hoje a gente vê com muita alegria que o Fórum da Liberdade se tornou realmente um palanque de ideias, um debate livre, como tem que ser. E o nosso grande objetivo, que era auxiliar na formação de uma consciência democrática no Rio Grande do Sul e no Brasil, está se atingindo. E acho que o Fórum da Liberdade tem esta marca, ouvir todas as opiniões. Embora a nossa ideia seja liberal, está nesta ideia também o objetivo de ouvir todas as ideias, debatê-las e formar uma consciência que seja equilibrada e que nos leve para uma sociedade mais coerente, mais justa para todos nós. O tema da soberania social, eu vou abordar basicamente em função da experiência que a tenido o sistema em meu país, Chile. No ano 1981, Chile inicia um novo sistema de segurança social fundamentado na iniciativa privada, em que o governo crea as condições para que, efetivamente, seja a iniciativa e a responsabilidade individual das pessoas a que conduzca a tomar as decisões vinculadas ao tema das pensões, das jubilações e da segurança social. Qual é a base do sistema que se tem implementado na Chile? A base radica em uma conta de capitalização individual em que a pessoa mensualmente abona um 10% da remuneração que recebe e a pessoa toma a decisão em que fundo de pensão vai depositar essa parte. Tem competência de fondos de pensão que compita fundamentalmente em função da rentabilidade que genera os recursos que han obtenido por a vía desse fondo de pensão. Um ponto muito importante destacar se refere à rentabilidade que generou o sistema. em período de 20 anos que tem de vigencia o sistema de segurança social, a rentabilidade promedio anual ha sido aproximadamente o 11%. Um cálculo estimativo señala que se os fondos de pensão generaram uma rentabilidade anual de 4%, a pessoa ao momento de sua jubilação poderia aspirar a ganhar o equivalente ao 70% de sua última remuneração. Evidentemente que havendo generado um 11% de rentabilidade, o monto da pensão vai ser substancialmente mais alto. Ao cabo de 20 anos, que leções podemos sacar nós do sistema que se implementou no Chile? Primeiro que nada, que a iniciativa privada tem capacidade para resolver o tema da saúde social. Que uma sociedade de libertades pode permitir o exercício da inovação, da creatividade, aplicando e projetando ao importante tema da saúde social. Mas também é importante reconhecer que, associado ao tema da rentabilidade, há ainda perfeccionamentos que perfectamente bem se podem lograr. O primeiro deles é permitir que as pessoas podam ter acesso a distintos fondos de pensão. Hoje em dia, praticamente todos os fondos de pensão estão estruturados de uma só forma, com rentabilidades muito similares cada um deles. Hoje em dia é possível, ao cabo de 20 anos, permitir que a pessoa decida, por exemplo, que seu fundo de pensão se destine somente a instrumentos de renta fixa, ou somente instrumentos de renta variable, ou um portafolio combinado de ambos tipos de instrumentos. É a dizer, é possível todavía um perfeccionamento. Em segundo lugar, e acho que no caso de Chile, dado a dimensão do seu mercado de capitales, é muito importante abrir a oportunidade para que parte do fundo de pensão se destine a inversões no exterior, de tal maneira de disminuir a vulnerabilidade do fundo de pensão respecto aos acontecimentos da economia interna. Em definitiva, eu acho que o sistema em Chile é um sistema altamente exitoso. Há demonstrado que a iniciativa individual, a creatividade individual, a iniciativa privada, tem capacidade para resolver o tema, mas também há demonstrado que um bom regime de pensão tem uma vantagem adicional, que está vinculada ao desenvolvimento do mercado de capitales. Hoje em dia, no caso de Chile, aproximadamente 35 a 36 bilhões de dólares estão depositados os fondos de pensão, que equivale ao 50 ou 52% do PGB. Este fundo de pensão foi, então, um canal de ahorro extremamente significativo que permitiu o financiamento das inversões e, por isso, o financiamento da inversão, colaborou com que a economia chilena experimente tasa de crescimento altamente significativa. Bom Parque patrocina eventos como o Fórum da Liberdade pela necessidade que se tem de uma participação junto à comunidade e oferecer algo mais como empresa cidadã que somos. E o Fórum é um evento já marcante, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil todo, trazendo sempre novas propostas, novas ideias e a discussão de temas que estão sempre muito atuais, como esse do 14º Fórum da Liberdade. E a Vampar deseja estar inserida nessa modernidade que é a constante discussão de ideias e teses que façam que a gente construa um Brasil melhor. Eu acho que é importante que o workshop discuta os aspectos materiais envolvendo a educação, quer dizer, se há crianças fora da escola, o nível de evasão existente, quantos que entraram, por exemplo, no primeiro grau chegam, de fato, à universidade, a formação dos professores. Eu acho que esses aspectos materiais são cruciais e precisam ser adequadamente debatidos. Mas acho também que tem aspectos que dizem respeito ao fato de que na sociedade da informação, na economia do conhecimento, quer dizer, hoje o sistema de ensino cumpre papel decisivo. No passado ele foi muito visto como um processo de formação de elites, sobretudo as elites burocráticas, as elites administrativas, as elites empresariais. E eu acho que hoje é condição de possibilidade para a própria inserção no mercado de trabalho, porque ninguém tem como ter uma atividade profissional de bom nível sem que tenha se adequadamente preparado ao longo de vários anos. Quer dizer, um aspecto importante também a ser discutido é que no Brasil a média ainda de estudo do trabalhador é baixa, está em torno de quatro anos e meio a cinco. E nós precisamos, pelo menos, dobrar esse número de anos estudados para que a qualificação se faça presente em todas as áreas, em todos os setores da atividade profissional. Porque isso é fundamental para a competitividade, isso é fundamental para a qualidade de serviços, isso é fundamental para a própria formação do cidadão, para o seu desenvolvimento pessoal. Então, a educação tem todos esses aspectos que não podem ser descurados. Eu acho que tem que colocar tudo isso em primeiro plano. E o que se deve discutir, eu acho, daqui para frente, uma vez que os aspectos materiais tenham sido já superados, é discutir exatamente um novo sistema de ensino, um novo modelo pedagógico, porque eu acho que nesse ponto nós estamos também bastante atrasados. Eu acho que nós não temos ainda um modelo pedagógico que esteja em sintonia com o que se passa no mundo de hoje. Nós precisamos de um modelo pedagógico que leve a criança e o jovem, de um modo geral, a buscar novos caminhos, a descortinar novos horizontes, a se aventurar. Conhecimento não é só reproduzir o que já existe. Conhecimento é buscar o novo. É como tentar lidar com esse mundo fantástico de possibilidades. E eu acho que, infelizmente, o nosso sistema de ensino não lida ainda bem com isso. Porque ele está muito preso a modelos rígidos. E muitas das vezes, nas próprias ciências humanas, sociais, são ensinadas com um viés ideológico muito forte, quando deveriam, antes de mais nada, levar a criança e o adolescente a exercer uma atitude crítica, a exercer uma atitude crítica, a analisar tudo o que lhe é apresentado nas suas bases, nos seus fundamentos. Quer dizer, a ideia será mais ou menos essa, eu acho, a discussão da tarde de hoje. A grande verdade é que todos insistem que educação é importante. Acho que não há maior unanimidade do que essa afirmação. Entretanto, a educação vem sofrendo todas as mazelas da intervenção do Estado. E o que eu vou explorar é exatamente a razão dessa intervenção do Estado. No meu entender, em grande parte, isso decorre de preconceitos em relação à educação. E eu vou abordar três preconceitos. O preconceito do não ao capital humano. O preconceito do professor ter como missão o seu trabalho e não como uma atividade profissional. E a ideia que resulta desses preconceitos de que não é possível resolver através do mercado o problema da educação. E, por isso, a educação deve ter uma solução política. O grande problema de se transformar questões de natureza econômica em questões políticas é que o sistema político é um sistema de soma zero. Você só resolve um problema tirando de alguém e dando para alguém. Enquanto que o mercado tem a grande vantagem de produzir soluções de não soma zero. Isso é, todos ganham com a solução de mercado. E, no meu entender, quanto mais solução de mercado nós atribuirmos ao sistema educacional, maior será o ganho para a sociedade. Esse painel, ele trata, como o nome diz, de encontrar alternativas para a notória falência do sistema de previdência social pública praticado no país. Este sistema é um sistema em que está calcado no chamado regime de repartição. Aqueles que estão na ativa, os trabalhadores na ativa, contribuem com o pagamento de contribuições para o financiamento das aposentadorias e pensões, aposentadorias dos trabalhadores e pensões para as famílias desses trabalhadores. É um sistema que, evidentemente, está à beira da falência em todo o mundo. Aportes de recursos públicos são cada vez mais necessários, à medida em que, por razões estritamente demográficas, o mundo vai vendo as suas populações envelhecendo. Cada vez há mais pessoas vivendo mais tempo e, consequentemente, um número menor de pessoas trabalhando para cobrir as necessidades de recursos dos trabalhadores inativos. Em decorrência, haverá que buscar-se alternativas privadas para um sistema público que, por razões meramente demográficas, não há ideologia envolvida nesta questão, é preciso buscar fontes alternativas de financiamento. Não há nenhuma dúvida que instrumentos de mercado são capazes de prover essa alternativa. E eu creio que este é o objetivo deste painel, discutir experiências bem-sucedidas de outros países e apontar os problemas que nós temos com a Previdência Social em nosso próprio país, de maneira a equacionar aquilo que vem se tornando um dos problemas mais agudos da gestão do sistema previdenciário brasileiro, qual seja a crescente falta de recursos de contribuições para cobrir as despesas. O Fórum é uma excelente oportunidade para que formadores de opinião, especialmente pessoas voltadas à área de comunicação, tenham oportunidade de ter contato com pontos de vista diferentes, às vezes até divergentes sobre alguns temas que diz respeito a toda a sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira se depara com uma série de desafios e o principal deles é a opção que a sociedade tem que fazer de escolher o seu destino, de escolher e controlar seu destino. Se esse processo de escolha, se esse processo de atingir objetivos de bem-estar, de desenvolvimento social e econômico, deveria estar na mão dos indivíduos, de cada cidadão, ou se nós deveríamos delegar essas decisões para um ente chamado governo, chamado Estado. Então, eu acho que é muito oportuno o Instituto de Estudos Empresariais trazer personalidades do Brasil, de fora, que trazem então essa experiência, esses pontos de vista diferentes e alternativas para que a gente possa fazer uma reflexão e então fazermos essas opções, de forma consciente, de forma baseada em realidades, em coisas concretas, né? E não meramente em cima de suposições ou de desejos. Bom, anoche eu traté de explicar que a crítica ao neoliberalismo é algo vazio e sem conteúdo, pois não há nenhum intelectual sério que se denomine neoliberal. Se o que se quer dizer e o que se quer fazer é um ataque ao liberalismo, acho que tem que ter muito em conta que ali onde aumenta o gasto público, ali onde aumenta a deuda estatal, ali onde há déficit fiscal, ali onde não há divisão de poderes, ali onde não há independência da justiça, onde há impunidade e corrupção, não tem o mais mínimo parecido do que é o liberalismo, que antes que nada é um conceito ético. O liberalismo implica o respeito irrestrito aos projetos de vida de outros. Temos aparatos estatais fenomenais. Estava señalando que antes da Primeira Guerra, a participação do Estado na renda nacional era entre o 3% e o 5%, e hoje em dia é entre o 30% e o 50% da maior parte dos países, de maneira que temos aparatos estatais que nos afixian, a vezes mais pesados que os que existiam na época do Cierro de la Gleva, de modo que o que se necessita é reduzir drásticamente impostos, o que se necessita é reduzir os aparatos políticos, ou seja, o gasto público para liberar recursos para que a gente os possa utilizar. Me parece uma hipocresia e um doble discurso inadmisível que se fale de a proteção à gente, especialmente a mais necessitada, quando se montan aparatos fenomenais de explotação, como as obras sociais e jubilações estatais, que implica descontar, arrancarle o fruto do trabalho da gente, tratá-los como animais, porque não são, segundo os burócratas, capazes de manejar seus próprios recursos. Ou seja, só em um processo electoral, o povo é um povo maravilhoso, mas quando sai do quarto escuro, depois de votar, resulta que são infradotados e que tem que manejarle suas vidas em forma prepotente e autoritária. Basicamente, esse é o resumo. Eu já há muito tempo que frequento reuniões internacionais. Sou membro da sociedade do Montpellier, que é uma sociedade internacional, tem 500 membros do mundo inteiro. Mas raramente, e tive em várias outras reuniões, há 15 anos que não faço outra coisa, desde que me aposentei da carreira diplomática. Mas raramente eu tenho encontrado um grupo tão vivo, tão ativo, quanto o desses rapazes que organizam tão bem, quer dizer, com uma enorme eficiência. No meio da barafunda, a gente vê que tem sempre uma ordem, tem sempre alguém tomando conta. e eu queria felicitá-los pela maneira como eles conduzem isso. Eu acho que é o terceiro ou quarto fórum em que eu venho. Há muitos anos eu vim aqui, acho que uns quatro ou cinco anos, onde conheci o Vargas Llosa. No ano passado eu estive aqui. E eu fico impressionado com, não só com essa organização, como a capacidade de reunir tanta gente. Se nós fôssemos tentar em Brasília um fórum desse, nós conseguiríamos, talvez, em vez de 2.500, teríamos 25 pessoas no máximo. No Rio de Janeiro, provavelmente, teríamos cinco. Ninguém vai a fórum ou a reunião alguma, sobretudo se é liberal. Em São Paulo, talvez um pouquinho melhor. Eu já tive reuniões em São Paulo, porque se conseguia 50 pessoas no Instituto Liberal de São Paulo. mas esse aqui é extraordinário. Vendo-se que é todo voluntário, que são pessoas que pagam para assistir, e, quer dizer, vêm com entusiasmo. E, sobretudo, essa capacidade que eles têm também de convidar pessoas com opiniões diferentes. no que se destaca tão claramente do fórum em janeiro, que houve aqui 18 mil vacas loucas que vieram aqui em Porto Alegre para assistir a um fórum dirigido por um bovino francês, produtor de queijos, e que só tinha uma linha e não convidaram ninguém com opiniões diferentes. Aqui, não. Quer dizer, a gente ouviu opiniões completamente diferentes. O governador esteve aqui dando a sua opinião. O Brizola esteve aqui. Quer dizer, num pluralismo e numa ideia de tolerância com as opiniões alheias, que é, precisamente, uma das condições da liberdade. Quando ocorreu a primeira, o que se poderia chamar de primeira revolução liberal, foi a primeira vez que se usou o termo revolução, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688. Foi uma revolução pacífica. Não houve nenhuma morte. Apenas se derrubou o absolutismo monarque. Foi a primeira vez que se derrubava o absolutismo e se criava um modelo de uma sociedade aberta, livre, sob um governo parlamentar. O grande filósofo dessa revolução, que foi Locke, foi o primeiro filósofo, se poderia dizer, o primeiro filósofo liberal, em 1688, portanto, há 300 anos. E ele foi também um autor de um ensaio sobre a tolerância. E essa tolerância, no bom sentido, com as opiniões dos outros, com o pluralismo das ideias, que é da essência da ideia liberal. E isso é que eu acho que precisamos congratular com os jovens empresários aí do IEE, pelo que eles fizeram. No Brasil, a gente tem a mania de resolver problemas graves com soluções improvisadas. Isso ficou evidente no caso da reforma da Previdência, onde foi feito um esforço muito grande de solução do que são problemas de distorção muito grande que o sistema de Previdência tem no Brasil, e que resultaram num déficit enorme que simplesmente inviabilizou a Previdência Social em 1996. O que foi feito, no entanto, com a reforma mantém o sistema tradicional de repartição simples, que é um sistema tradicionalmente perverso, simplesmente porque não resolve a questão de gerar fundos individuais que podem ser acumulados no longo prazo e que garantam para cada trabalhador as melhores condições de vida quando ele estiver fora da sua idade produtiva. O sistema mantém um sistema de distorção no qual você simplesmente transfere de quem trabalha hoje para quem está hoje na vida inativa e esse sistema não permite que a poupança do país cresça, não permite que o país tenha um mercado de trabalho com mais eficiência microeconômica e, portanto, se gastou todo o capital político do governo federal para fazer uma reforma que, no meu entender, é só um remendo que deve ter um efeito de médio prazo, mas que não resolve a causa fundamental da distorção na Previdência brasileira. Ajuda, eu sempre aprendo. Agora, considerei um pouco intolerante a reação de parte da plateia que me vaiou, inclusive, que gritou fora. Acredito que para um fórum com o nome da liberdade é um despropósito. No Brasil, as ideias liberais, como foram pregadas aqui pelo professor Gui e pela ex-ministra Ruth, são suicídio, são descabidas. Pretender privatizar a educação e a saúde num país como o Brasil e pretender que o Brasil siga a política que hoje predomina no mundo é levar ao Brasil a uma crise social sem precedentes e um risco, inclusive, da quebra da democracia brasileira. Nesse sentido, eu considero que são ideias extravagantes para o país. Acho que o Brasil precisa de diálogo, de debate, de respeitar as maiorias e minorias. Precisa encontrar soluções e saídas para graves problemas da miséria, da corrupção e do lugar do Brasil no mundo. O Brasil quer se desenvolver, encontra barreiras no mundo. O Brasil quer se desenvolver, encontra barreiras internas. O endividamento público, um sucateamento da sua infraestrutura, uma concentração de renda, uma pobreza que está levando a um risco de crise social. Então, acredito que o diálogo deveria levar soluções para esses problemas que serão resolvidas democraticamente na escolha, tanto do parlamento como dos governos. Porque eles é que deverão aplicar as políticas decididas pelo país. O senhor falou que não basta ser competitivo. O que mais que precisa, então, para o país encontrar esse rumo de desenvolvimento? Exigir que os Estados Unidos, a Europa e o Japão abram as suas economias, derrubem as suas barreiras protecionistas, as suas políticas de antiduping, entre aspas, as suas medidas protecionistas fitossanitárias, certo? E, principalmente, deixem de subsidiar sua agricultura, sua produção industrial em muitos setores. Porque nós queremos liberdade comercial. Quem não quer é os Estados Unidos, a Europa e o Japão. O Brasil já abriu sua economia. Agora, nós precisamos cuidar do Brasil. Nós precisamos combater a pobreza e a desigualdade no Brasil. Nós precisamos consolidar a democracia brasileira. O Brasil é um país industrial. O Brasil não é um país agroexportador apenas. E nós temos responsabilidade também na América do Sul, certo? Porque nós estamos com a nossa economia integrada. Não só o Mercosul, como a economia da Bolívia e de outros países. Portanto, eu defendo que o Brasil tenha um governo que cuide dos interesses nacionais. Que já basta de abertura, de privatização. Agora, nós precisamos de política de desenvolvimento nacional, de um projeto de desenvolvimento nacional que combata a pobreza, a desigualdade e, principalmente, que defenda os interesses do Brasil. Para que a lei de responsabilidade fiscal funcione, são necessários três aspectos. Primeiro, o governo precisa repensar o papel do Estado, porque o Estado precisa ser mais limitado e mais eficaz. Segundo, o papel dos políticos. Eles precisam parar para pensar e agir a longo prazo. Não apenas até a próxima eleição, mas pensando na próxima geração. E terceiro, precisa-se de informação de alta qualidade. E é necessário haver um excelente sistema de prestação de contas e tem que mudar a qualidade do debate político. Então, resumindo, o Estado tem que estar mais limitado, a política tem que ser a longo prazo e necessita-se de excelentes informações. Só isso nos permitirá ter um superávit com a diminuição dos débitos. A lei de responsabilidade e a responsabilidade e a responsabilidade vão ajudar a mudar a natureza do debate político. Então, a lei de responsabilidade de fiscal muda as regras do jogo. Mas, para que seja sucesso, o Estado deve ser mais limitado. Segundo, a lei de responsabilidade deve ser mais long-term. E terceiro, a lei de responsabilidade e o público deve ser melhor informado, e apenas com esses fatores você terá surplices e reduzir a renda, em vez de os déficits. Sempre nós começamos pela saúde pública. E começamos pelo base, que é saneamento, vacinação e água limpa. Tudo isso são fatores que melhoram muito a saúde pública. Mas será que essa população deve ficar condenada a permanecer nesse nível? Não, eles deveriam ter acesso aos serviços de saúde privada. E eles só estão excluídos desses serviços porque eles faltam recursos. Mas não queremos mantê-los congelados nessa situação para sempre. Devemos fornecer-lhe oportunidades para participar dos sistemas de saúde privados também. Não, eles não são apenas apenas a saúde pública que vá a fazer isso. São políticas que promovem economic growth, melhor educação, melhor educação, melhor educação e oportunidade para pessoas que são de valor emissão. Mas, O que é principalmente separado deles de pessoas que são parte de uma mais privada de saúde é a falta de recursos. E, portanto, nós não devemos subjetar eles para uma equipe controlada de qualidade de saúde e freia eles em uma posição indefinida, e nós queremos para que eles possam ser parte da grande parte da saúde para que eles possam ter a qualidade de saúde, serviço e acesso que outros brasileiros estão tendo hoje. Quando você quer fundamentalmente mudar a situação insatisfatória, não existe nenhum conserto rápido. Vai levar 5, 10, 15 anos. No problema de saúde, nós também temos que lembrar que ter mais dinheiro significa ter mais saúde. Ter mais educação também significa ter mais saúde. E não é simplesmente usando o antigo jeito burocrático que se vai resolver as coisas. As pessoas, se melhorarem a sua condição social básica, também passarão a ter acesso a serviços de saúde privados. que têm melhor educados, também têm melhor saúde, e melhor melhor e melhor melhor e melhor hábitos. É muito mais jorna que uma particular ministra da saúde dizem que estão fazendo em uma estrutura em uma estrutura set do serviço no mesmo burrocrático. Now, along the way, there can be mechanisms to provide, as they transition, some wealth transfers to equip people to begin to become consumers of basic services where they have some choice in control and valuing the health care they receive, but it's going to be a long process. In the same way, though, other elements of Brazilian society at one time didn't have an opportunity to take advantage of private sector providers of health care and have sufficient income and wealth to do it. Over time, more and more Brazilians will join that sphere of an increasingly private health care sector and gain the benefits of that process. Thank you. Thank you. E aí E aí Competir dentro do Mercosul, dentro do cenário futuro de Alca, esse é o objetivo da minha apresentação. Eu acho que o nosso governo, o Estado de modo geral, já estrangulou demais as possibilidades de desenvolvimento da educação brasileira. Ele tem uma atuação policial e corruptora. Se nós lemos esse documento chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, isto para mim é verdadeira pornografia. É um documento que jamais deveria ter sido escrito, muito menos publicado. É uma vergonha que a educação brasileira tenha de ser submetida à exigência de intelectualóides de 15º nível. Obrigado. Obrigado.